Olá, meu nome é Pedro Tamer e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo decreto que trata sobre a volta às aulas presenciais no estado do Maranhão. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes principais. A primeira parte fala sobre o decreto em si, os pontos que a gente acha importante, comentar aqui e vale para qualquer aluno, qualquer instituição de ensino. A segunda parte fala sobre o que a Faculdade de Laboro está organizando e assuntos relevantes para os alunos da Faculdade de Laboro. É evidente que eu não vou ler aqui todo o decreto, mas se alguém quiser, tiver curiosidade no decreto, você acha fácil e a gente está colocando aqui também no site da Laboro, fica à disposição para vocês lerem, quem quiser se aprofundar no assunto. Mas eu vou ler aqui, tirei alguns trechinhos para a gente ler, que são os que eu considerei mais importantes. Então, abre aspas, artigo 1º, fica prorrogado até as 23 horas e 59 minutos do dia 14 de junho de 2020, a suspensão das aulas presenciais, fecha aspas. Quer dizer que permanece suspensa as aulas presenciais ou atividades presenciais de ensino até o dia 14 de junho. Artigo 2º, abre aspas. Após o período disposto no artigo 1º deste decreto, as atividades pedagógicas presenciais poderão ser gradativamente retomadas, observando a autonomia dos sistemas educacionais e das instituições de ensino superior, e ainda a seguinte ordem. Primeiro, cursos de graduação e pós-graduação. Segundo, unidades escolares de ensino médio. Terceiro, unidades escolares de ensino fundamental. Quarto, unidades escolares de educação infantil. Quinto, instituições educacionais de idiomas e similares, bem como a educação complementar. Então, 14º artigo, daí eu vou pular para o último artigo, que é o 14º. Eu também acho extremamente importante que o próprio Flávio Dino já comentou no Twitter dele, que eu estou colocando aqui o Twitter, sobre o 14º artigo. As medidas estabelecidas neste decreto visam o retorno gradativo das atividades pedagógicas presenciais no Estado do Maranhão, devendo até o dia 14 de junho de 2020 ser avaliadas diariamente as condições epidemiológicas estaduais, a fim de que sejam fixadas as datas para retorno conforme os níveis de ensino nos termos do artigo 2º. Quer dizer o seguinte, o próprio Flávio Dino, o próprio governador, ele fecha o decreto no último artigo dizendo que as medidas que visam retorno gradativo podem ou devem ser revistas até o dia 14 e serão avaliadas diariamente para que, chegando mais na data, eles avaliem se vai iniciar conforme essa data ou não e ainda há uma expectativa de que ele estabeleça para cada um dos itens, naquela ordem dos cinco itens que eu nomeei do artigo 2º, que data que será a data de retorno para cada uma das instituições de ensino. Além disso, além desses decretos principais, existem uma série de medidas que todas as instituições de ensino, quando retornarem às aulas, devem tomar. Então, que medidas são essas? Vamos aqui em alguns detalhes que eu retirei. Adoção de diferentes horários de entrada e saída das turmas, distribuição de kits de higiene, distribuição de máscaras, copo descartável, demarcação de distanciamento nas filas, aferição de área de temperatura de todos que estudam o trabalho no ambiente escolar, reforço na limpeza e distribuição de alunos dentro da sala de aula, também devem ser feitas de forma espaçada, nada de sala de aula muito cheia de gente, ou então os alunos muito próximos uns dos outros. além da sequenciação da ordem do nível de ensino, então começando pelo nível superior, depois pelo ensino médio, depois ensino fundamental, e assim sucessivamente, as instituições dentro do seu núcleo, ela também vai ter que colocar uma sequenciação e uma separação entre as turmas para o início. Então, sempre as turmas mais velhas começarão antes, de acordo com o decreto, e as turmas mais novas vão entrando depois, vão voltando às atividades em períodos distintos. Primeiro as turmas mais avançadas, com os veteranos, que começarão a ter as aulas marcadas, de acordo com o calendário da sua instituição de ensino. Então, sempre procure a sua instituição de ensino para poder saber qual que é o calendário acadêmico e como é que está agendado à volta às aulas. São um dos itens que a lei também detalha sobre medidas que devem ser obrigatoriamente tomadas pelas instituições de ensino. É claro que veja bem que no decreto também deixa muito claro a autonomia de cada instituição de ensino, dentro da sua gestão, da sua administração, para poder verificar dentro da sua própria realidade se há o condicionamento ou não, para que se possa voltar às aulas com segurança, porque o principal objetivo é a segurança dos alunos, dos professores e dos funcionários. Vamos agora à segunda parte do nosso vídeo, mas antes de falar as datas que já estão aqui, só uma avisa importante para dar. O que fica de importante aqui para você que é aluno da Faculdade de Laboratório? Muita atenção ao calendário acadêmico, tá? O primeiro ciclo avaliativo vai se encerrar agora no dia 8 do 6. Se você tiver com dificuldade para estudar e acessar todos os conteúdos de casa, os laboratórios de informática e nossa equipe de suporte está à disposição. Você não precisa necessariamente se deslocar à Faculdade de Laboratório. Você pode solicitar suporte pelos nossos canais de comunicação, que a nossa equipe de suporte tenta fazer o atendimento remoto. Mas se você não tiver acesso à internet, a gente também disponibilizou as apostilas impressas para vocês estudarem em casa. E também temos os laboratórios de informática que estão à disposição dos alunos na unidade da Faculdade de Laboratório do São Francisco e na cidade operária. Então você pode escolher um dos dois polos para poder solicitar um acesso à internet, um terminal de computador, que vai estar só seu para você estudar lá, com todo o apoio da Secretaria Acadêmica e da nossa equipe de tecnologia da informação. Outro ponto importante é que não desista. Além dessas provas da primeira agora e da próxima prova do segundo ciclo avaliativo, a gente ainda tem a prova substitutiva e aqueles alunos que não se sentirem seguros para fazer a atividade agora, terão a oportunidade de recuperar essas atividades. Nada de abraçar seu colega, a gente sabe que muita gente está com saudade, é sempre bom rever os amigos, mas ainda é momento de muita cautela, muito cuidado, muita atenção e ainda distanciamento social. Então evitar abraçar os colegas, não cumprimente com as mãos, eu sei que fica automático a gente ir lá, dar as mãos para tentar cumprimentar, para evitar, deixar a mão no bolso sempre que possível, para evitar ficar encostando em maçaneta, ficar encostando, passando a mão nas coisas e minimizar o contágio. Ainda é um momento de muito cuidado, todo mundo tem que fazer a sua parte, principalmente para evitar a disseminação do vírus, e é uma nova realidade, na verdade, que a gente vai ter que se acostumar daqui para frente. E agora, vamos às datas. Caso se concretize a volta às aulas pelo Ensino Superior no dia 15 do 6, as turmas que começarão a ter as aulas serão do curso de Gestão Hospitalar, turmas 10 e 11, do curso de Recursos Humanos, turma 2, e do curso de Redes de Computadores, turma 11. Certo? No dia 22 do 6, fica previsto as demais turmas progressivamente, conforme o avanço e a avaliação da Faculdade de Labor quanto à pandemia. Então, fica combinado assim. Não se esqueça de seguir a Labouro nas redes sociais e ficar atento aos grupos de WhatsApp e nossos canais de comunicação para qualquer novidade. Essas datas podem sofrer alteração conforme decreto do governador de prorrogação do início das aulas presenciais ou não. Então, não se esqueça de nos acompanhar e ficar sempre informado no noticiário e seguir a Labouro nas redes sociais. Então, por último, quase que eu me esquecendo, todos os alunos da Labouro também vão ganhar kits de higiene pessoal. Vão ganhar um vidrinho de álcool 70%, duas máscaras reutilizáveis e um copinho exclusivo também reutilizável para você cuidar também, além da saúde, do meio ambiente. Muito obrigado para quem está aqui até agora assistindo esse vídeo. Não se esqueça de seguir a Labouro nas redes sociais, se você ainda não segue. Compartilhe esse vídeo para o seu colega, para a sua amiga, se você gostou desse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!